Vamos falar um pouquinho de carnaval em General Salgado, muito humor no carnaval de rua deste ano, viu? Ontem teve o desfile das piranhas. O que é isso, Casa Grande? Bom, o desfile das piranhas é um concurso que reúne homens que se vestem de mulher. Praça da Matriz vazia e pura calmaria. Será que o carnaval de rua de General Salgado acabou? Que nada! A segunda-feira foi de muita folia com o desfile das piranhas. Evento que contou com a participação de vários homens que se vestiram de mulher pra tradicional brincadeira. Começou na década de 80, porque tinha dois blocos na cidade e aí se reuniram pra poder se juntar no carnaval num bloco só. Então todo mundo saiu vestido de mulher porque os blocos ficavam divididos na época. E aí criaram esse bloco das piranhas pra ser um dia de confraternização entre todos os blocos. O concurso oferece prêmios às piranhas que se destacam. Por isso, nada de economizar no capricho do figurino. Pedro deu até uma serventia pra prancha e se transformou numa piranha boa com as ondas. Eu sou a Bruna Surfichinha. Como é que chegou até esse figurino? Uma vez eu fui pra praia, eu comprei uma prancha e nunca usei na vida. Aí eu cheguei em casa, eu olhei pra prancha e falei, eu vou de Bruna Surfichinha. Teve até piranha encalhada, pronta pra se casar com o primeiro pretendente que aparecesse. Vale montar o look com a ajuda da irmã pra não fazer feio no concurso. Carnaval, vamos aproveitar. É a primeira vez que você se veste assim? Não, é a segunda. Segundo ano. É sempre a irmã que ajuda? Não, da outra vez. Foi as duas vezes, foi ela. Sempre ela que faz, não faz essas loucuras. Meu vestidinho, meu sutiã. Tudo é teu? Tudo é meu. O óculos, tu brinco. E pouco importa se o participante fez ou não a barba, é só incorporar a personagem e investir na alegria. Eu gosto de barba, eu gosto de esconder chamada. É meio esquisito, mas é bom ser mulher por um dia. Não basta estar bem vestida. Pra ser uma piranha premiada, é preciso mostrar charme e carisma aqui na passarela. A piranha tem que saber dançar, a piranha tem que ser animada, levantar o público e tem que ser original. É isso aí, a piranha é mais original, então leva o prêmio. O importante é se divertir. O importante é se divertir.